O Supremo Tribunal Federal mandou suspender a investigação contra o ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A liminar foi do vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux. Ele está no recesso do judiciário. Fux atendeu um pedido da defesa do deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República e senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz era assessor de Flávio e trabalhou com ele na Assembleia Legislativa. Atualmente, Queiroz era investigado no Ministério Público do Rio. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta bancária de Queiroz durante um ano sem que houvesse esclarecimento. Pela decisão de Fux, a investigação deve ficar parada até a volta do recesso em fevereiro. A partir daí, o ministro Marco Aurélio Melo, o relator do caso no Supremo, vai decidir sobre a apuração. O COAF, até o governo passado, era ligado ao Ministério da Fazenda. Agora, na gestão Bolsonaro, passou para a pasta da Justiça, com Sérgio Moro. De acordo com o relatório do COAF, Fabrício Queiroz recebeu sistematicamente em suas contas bancárias, transferências e depósitos, feitos por oito funcionários que foram ou estão alocados no gabinete parlamentar de Flávio Bolsonaro na Alerje. A suspeita é de que o caso constitua desvio do salário dos assessores. No entanto, até agora, não há provas que envolvam Flávio Bolsonaro em irregularidades. Entre as movimentações consideradas atípicas, há também a compensação de seis cheques de R$ 4 mil cada, que somam R$ 24 mil pagos à primeira-dama, Michele Bolsonaro, além de saques fracionados em espécie. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o cheque é parte do pagamento de uma dívida de R$ 40 mil. Queiroz, que foi submetido a uma cirurgia de retirada de câncer no início do ano, disse que o valor em dinheiro que movimentou em sua conta é fruto da compra e venda de veículos usados. O ex-assessor da família Bolsonaro foi convocado duas vezes a depor pelo Ministério Público do Rio, mas não compareceu. Ele argumentou que tem problemas de saúde. Flávio, o filho do presidente, foi chamado, mas também não foi. Disse que queria ter acesso aos autos antes. De acordo com o procurador de justiça do Rio, uma eventual denúncia pode ser feita sem que Queiroz e Flávio Bolsonaro prestem depoimentos. Segundo Eduardo Gussen, a investigação é baseada em provas documentais consistentes e depoimentos seriam para apresentar versões das defesas.